O que é o seu favorito bebê? É 7up ou Coke? 7up? Eu não entendo o inglês, desculpa. Você pode traduzir melhor para mim? Você acredita ou tem alguma coisa a dizer para os fãs argentinos sobre o 7up? 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 Sim, 7up, certo? Eu tenho que dizer que nós vamos ganhar na semifinal e vai ser a World Cup e agora vamos esquecer, sabe? Eu acho que o 7up é o 7up é o Brasil. O 7up é o 7up. 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 O 7up. O 7up. O 7up. O 7up. O 7up. e aí o 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